Eu não fico assim, solidão não vai trazer as forças do seu sorriso. Não há razão para viver tão triste assim, existe alguém que sofreu no seu lugar, acredita que ele é a vida. Não, não sou aqui pra fazer a sua cabeça, mas pra dizer que nem tudo se perdeu. Não há razão para viver tão triste assim, existe alguém que sofreu no seu lugar. Não há razão para viver tão triste assim, existe alguém que sofreu no seu lugar. Não há razão para viver tão triste assim, existe alguém que sofreu no seu lugar. Não há razão para viver tão triste assim, existe alguém que sofreu no seu lugar.